Há grávidas em Leiria com dificuldades em fazer exames no hospital. Em causa está a falta de resposta do Serviço de Obstetrícia do Hospital Santo André. A denúncia partiu dos médicos de família que, depois de terem pedido a primeira ecografia e o rastreio bioquímico de algumas grávidas no Hospital Santo André em Leiria, viram os pedidos de agendamento serem recusados. O problema estará na falta de resposta do Serviço de Obstetrícia daquela unidade hospitalar. O protocolo estipulado em Portugal prevê que os médicos de família encaminhem as grávidas nos primeiros três meses de gestação para o hospital, com o objetivo de fazerem os exames para detectarem precocemente eventuais malformações no feto, mas nem sempre os clínicos conseguem fazer os agendamentos das consultas. Uma das situações denunciadas refere-se a um médico que fez a referenciação de uma grávida nove semanas, mas quando entrou no sistema viu que o pedido foi recusado pelo hospital. O clínico em causa diz que a situação se tornou ainda mais grave pela falta de resposta das instituições particulares, com protocolo com o Serviço Nacional de Saúde, nas quais os tempos de espera para a realização de uma ecografia superam os três meses. A solução destas mulheres passa por fazerem uma ecografia no setor privado, mas nem todas têm capacidade financeira para o fazer. Quanto ao rastreio químico, também não é participado pelo SNS fora da rede pública, o que acaba por prejudicar quem não o pode fazer na rede privada. O Centro Hospitalar de Leiria, que tem o Hospital Santo André, confirmou que há dificuldades em responder pontualmente a todos os pedidos de consulta de obstetrícia nos primeiros três meses de estação. O serviço explica ainda que tem uma capacidade de 16 vagas por semana para a realização do diagnóstico, mas neste momento todas estão ocupadas. A unidade refere que está a trabalhar para aumentar a capacidade de resposta às utentes. Legenda Adriana Zanotto